19 horas, 9 minutos e olha só que história estranha, viu? A cantora Aline Rosa, lembra dela do carnaval? Ela apareceu com o olho roxo, é, cheia de hematomas no rosto, olha só, em Salvador. E além do olho direito bastante ferido, viu? A cantora também tinha escoriações na boca. Agora os amigos e empresários da cantora dizem que estão sem entender nada, né? Vai saber só o que aconteceu, bom, de qualquer maneira, melhoras pra ela, né? A história tá muito estranha.